Olá pessoal, para vocês que acompanham o meu site, doquilhos.eco.br, ou as redes sociais, no Instagram, no Face, enfim, qualquer meio online, vocês devem ter visto que semana passada eu fiz o plantio de Orquídeas Dráculas no Ecotron, a fim de experimentar esse novo produto no mercado. Por quê? Porque eu sou um daqueles que sofriam bastante com um problema de falta de unidade nas dráculas e nas más levadas. Até então tem se mostrado bastante positivo, todas as 12 que eu plantei estão brotando, estão viçosas, estão bonitas, aqui é um exemplo de uma delas, o nomezinho e tudo mais certinho. Mas naquela tarde de plantio eu fiz a divisão das plantas. Então eu tinha uma planta para plantar e outra para ir para cacheta. Porque eu também gosto muito de fazer o plantio nas cachetas. Eu tenho um amigo aqui em Curitiba que fornece umas cachetas muito boas, muito bacanas. Então como a Dráculas também se adapta muito bem na cacheta com o musgo, eu fiz a separação para fazer o plantio em dois tipos de vasos, para ver como que se comporta em cada um. Então na cacheta a ideia é que fique assim. Podem ver aqui só um musgo bem fofo. O musgo aqui está úmido para poder fazer o plantio. essa aqui é uma Drácula Vampira, já plantei. Ela fica aí na bamba porque tem que deixar o musgo bem solto para ela poder expandir raízes. E as floradas, que as floradas normalmente vêm pelos vãos da cacheta. Nomezinho, para quem perguntou no site, plaquinha normal e isso aqui é uma rotuladora. Então a título de curiosidade, eu tenho aqui até uma etiqueta para fazer. ela imprime uma etiqueta que eu simplesmente destaco, ela é autocolante, colo na plaquinha e faço a plaquinha das minhas plantas. Na verdade é de uma outra planta que eu tenho de rotular hoje. Legal. Então, aqui eu tenho uma da Drácula Gigas, plaquinha laranja. Eu tenho... Eu não uso arame, eu uso um pegador plástico para fazer a fixação da plaquinha. Então, basicamente, eu simplesmente faço isso daqui. E o gato fica miando, querendo entrar na Orquidácula. Aqui ó, plaquinha colocada, não vai ter perigo de sair. Então, eu vou fazer o plantio da Drácula. Músculo desse músculo chileno. Vai ter um link aqui no vídeo que vocês vão poder ver um pouco do que eu escrevi sobre isso aqui. Inclusive, o contato de alguém que vende. Claro que não é fácil achar o músculo original chileno aqui no Brasil. Então, coloco na caixinha. Vocês podem ver que eu deixo bem fofo. Eu não esmago. Eu deixo bem tranquilinho para a planta poder expandir legal. Faço um buraco para poder acomodar a planta. E, finalmente, vou só acomodar a Drácula aqui no meio. O musculo já vai fazer o trabalho de segurar a planta. Com o tempo, as raízes vão começar a andar no meio do musculo. Pode até sair pela caixeta, pelos vós da caixeta. E as floradas tendem a vir por aqui. Então, esses são os dois métodos que eu utilizo hoje para armar devalhas, Dráculas e outras espécies equivalentes. Ok? Valeu, pessoal. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí